olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal novamente olha só já quero convidar você de cara aqui a se inscrever no canal já vai deixando seu like se você gosta de marketing digital renda extra automações e tudo mais então clica aí se inscreve porque toda semana temos vários vídeos novos aqui e tenho certeza que vão te ajudar muito tá então olha só hoje vou mostrar para você que é possível sim ter mais um milhão de funções em um só site tá tem um site que vai te ajudar demais e ele vai com certeza e parar lá nos seus favoritos porque tem muita coisa muita opção e com certeza você vai gostar vão direto lá para a tela já mostrar para você tá muito bem olha só sem enrolação a gente já chega aqui nesse site aqui já que já você já é inscrito canal já tá deixado tá deixou teu like olha aqui que legal esse site aqui ó eu vou o nome bem complicadinho por isso eu vou tá deixando esse link aqui na descrição para você acessar clicar e conhecer esse site aqui porque cara é sensacional olha tudo que tem acho que tá em inglês simplesmente está em inglês clica com o botão direito traduzir para português e olha aqui que dite aprimora e converta imagens e instantaneamente tal o estúdio de criação do ia transforme suas ideias em arte tá olha esse vídeo vai ficar comprido um pouco porque tem muita coisa aqui tá recurso e interessante dia ó nossa ferramenta de a mais popular para levar sua imagem sua foto ao próximo nível aqui aprimora olha aqui ó borado olha passei 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 olha aqui já tem até o exemplo né ó como fica para vocês visualizar aprimoramento tá olha aqui ó aqui já tem até aqui ó ia para colorizar colorizar então olha aqui ó colorido preto e branco colorido tá tá já melhora tua imagem cara olha esse aqui removedor plano de fundo a se vê que esse aqui tem bastante hoje no canva tem também tem bastante mas se você não tem o pro olha que legal removedor plano de fundo com o ia olha esse aqui focou desfocou desculpa desfoque rosto com o ia olha desfocou aparece o rosto e desfoca o rosto tá são só algumas coisas que tem aqui então aqui temos que a ferramenta de a gerador de arte ó libera sua criatividade com artes e transforme texto em obras de artes impressionantes tá editor de foto desfoque de desfoque de rosto removedor plano de fundo ampliar imagem com ia é colorir imagem marca d'água então ó com esse editor de fotos online você pode adicionar é diferentes tipos de marca d'água em suas fotos tá girar foto cortar imagem editar foto compactar imagem redimensionar imagem compactar imagem converter converter imagem pdf converter para gif converter imagem documento converter e converter imagem e converter em jpg é muita coisa tudo que essa ferramenta pode fazer tá aqui ó e resumidamente é muita coisa que também tu pode ver tudo que essa ferramenta faz e pode ver que tem muita coisa utilizando inteligência artificial vamos usar aqui vamos pegar um exemplo de uma de algo aqui aqui esse aqui é o gerador de arte vamos clicar aqui no gerador de arte ferramentas normalmente ela sempre funcionam mais quando elas são americanas inglês funciona mais inglês tá mas para traduzir só para nós entender aqui o que tá aqui ó gerador de arte transforme sua imagem um arte cativante de já é isso que eles está aí né descreva o que você quer ver aqui temos um exemplo só tem o formato do tamanho tá olha aqui os exemplos que pode dar e vou colocar aqui ó como como a chucá d como vender com o whats o whatsapp clica em começar aqui, descreva o que você quer ver também tem aqui descreva o que você quer ver, tá bom só para exemplo você pode colocar até quatro mil palavras aqui vamos ver o que vai acontecer aqui em processamento é não, né, não vamos fazer diferente aqui vamos voltar e vou deixar em inglês, tá vamos deixar em inglês e como eu falei, vamos ver se isso aqui melhora como estou com o microfone na frente, precisa ficar mexendo como vender com o com o whatsapp deixamos em inglês aqui, imagem vou colocar assim, imagem verde com whatsapp surpreender o que seria isso aqui cliquei em algo errado deixamos em inglês, vamos tentar de novo lembrando que você pode escolher aqui realistic, anime já foi agora vamos deixar que sim, ficou no realistic a gente pode até mudar por aqui depois também tem um pouco mais a ver, né vamos ver aqui, aqui está em realistic vamos colocar em anime fotografia 3D esse aqui, vamos ver aqui acho que esse aqui não é permitido não vamos ver o que tem aqui as opções vamos voltar aqui para fazer de novo e tem essa no free são essas 3 opções que tem tá então deu para perceber aqui já site mais poderoso de todos só para ver o que vai dar e vamos deixar em anime só para exemplo mas o foco é você conhecer tudo o que esse site tem tudo o que ele pode te oferecer tá aqui tem muita coisa aqui, cara é muito essa é só uma das funções que tem esse site que permite você usar aí nada a ver nada a ver com o que eu coloquei aqui mas enfim, beleza clicamos aqui voltamos mas agora são funções aqui vou deixar português aqui porque eu já não vi isso no começo que aqui aí está normal eita mas enfim pessoal são funções que por exemplo isso aqui arrumar foto isso aqui por exemplo do estúdio com o IA você pode utilizar esse aqui esse aqui é interessante esse aqui também esse aqui também então aqui as questão de converter a edição de imagens essas ferramentas essas todas aqui em algum determinado momento você vai usar aí na tua vida então pega esse site aqui clica aqui na bolinha aqui e salva no seu site eu já coloquei ele aqui como sites nos sites importantes já está salvo faz o mesmo aí porque esse site aqui uma dessas funções certeza você vai usar muito bem pessoal passei para deixar mais uma dica legal espero que você tenha entendido claro e também eu tenha ter ajudado de alguma forma aí mostrando alguma dessas opções aqui tenho certeza que alguma delas e a decorrer do tempo aí você vai lembrar ou seja para remover o fundo uma foto arrumar uma foto colorir tirar isso tirar aquilo vai lembrar que esse site aí tem essas opções e vai usar e claro lembra que você viu essa dica aqui no canal se inscreve então já deixa teu like até o próximo vídeo grande abraço fui Tchau Tchau